O que um advogado do Norte Fluminense tem a ver com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, hein? Você vai ver agora que a relação entre o advogado Jansen Siqueira e o deputado Rodrigo Bacelar passa por verbas do governo do Estado, que financiaram um frigorífico do advogado, passa também por duas coberturas de luxo na zona sul do Rio, onde mora o presidente da Lerge, e uma mansão que custou milhões na região serrana. Rodrigo Bacelar é um dos donos dessa mansão de alto padrão em Teresópolis. Quem confirma é o advogado Jansen Sicalil Siqueira. Ele tem 20% e eu entendo que está tudo em cartório. Tudo foi feito. Pagamento feito. A casa fica no bairro do Quebrafrascos, conhecido pelos jardins inspirados em Burle Marx. É um bairro realmente de pessoas com poder aquisitivo muito elevado. Uma das que o IPTU é bem alto. Não era assim antigamente, porque era área rural. Só que virou área urbana já tem muitos e muitos anos. Então, realmente, é um bairro para pessoas de poder aquisitivo muito alto. Recentemente, o imóvel passou por obras para ficar ainda mais luxuoso. O responsável técnico do empreendimento, como o próprio admite, é Antônio de Pádua dos Santos. Ele é diretor de engenharia da Assembleia Legislativa do Rio, nomeado por Bacelar e subordinado dele. A obra ocorreu enquanto Pádua tinha um cargo de chefia na LERJ. Se um servidor público, no exercício das funções, durante o seu horário de trabalho, estiver desempenhando fora do ofício uma atividade particular, que seja a pedido de alguma autoridade superior na sua repartição pública, é claro que isso caracteriza um ilícito funcional. Isso pode caracterizar o completamento ilícito e pode definir, inclusive, ato caracterizador de improbidade administrativa sujeito às sanções da lei de improbidade. Eu tirei as férias e, por um acaso, moro em Teresópolis, tá? E aí, como amigo dele, eu passava na obra e dava uma olhada de vez em quando. Tá? Foi exatamente isso. E aí o senhor chegou a fazer o ART como responsável técnico pela obra, não? Sim. Sim. O diretor de engenharia da LERJ não é o único da família nomeado na Assembleia. O filho, Diogo Grandini dos Santos, tem salário de R$ 2.800. A esposa, Denise Mesquita da Silva, ganha cerca de R$ 2.000. O genro, Davi Portilho de Andrade, tem rendimento parecido. Ganha o mesmo salário da cunhada de Pádua, Evelize Mesquita da Silva, aproximadamente R$ 2.000. Se uma pessoa que ocupa um importante cargo de provimento em comissão, no interior de um órgão público, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, seja qual for o poder, se, de algum modo, ele influencia a autoridade superior, a autoridade nomeante, a nomear parentes seus até o terceiro grau, isso pode caracterizar uma violação, a vedação imposta pela súmula número 13, vinculante do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a prática do chamado nepotismo. Além do senhor, outros parentes do senhor também trabalham na Alerje. Uma coisa está ligada à outra, o fato do senhor ter feito a obra na mansão dele, estava condicionada a essa nomeação? Não, absolutamente nada disso. Desde ontem, o RJ1 procura os deputados da Corregedoria da Assembleia Legislativa e do Conselho de Ética da Casa para comentar as suspeitas de irregularidades, possível uso de mão de obra pública numa obra privada da mansão de Bacelar e a nomeação de parentes numa das diretorias da Casa. Mas nenhum dos parlamentares quis gravar a entrevista. Júlio Rocha, o presidente do Conselho de Ética, mandou uma nota. Ele disse que prefere não adiantar uma fala específica sobre o episódio a fim de evitar uma nulidade futura. E ressaltou que hoje não existe nenhuma representação encaminhada ao Conselho que atua mediante provocação. A compra do imóvel na região serrana acontece em meio a uma rápida ascensão financeira de Bacelar. Em 2018, na sua primeira eleição a deputado, declarou R$ 85 mil em dinheiro vivo. Era todo o seu patrimônio. Quatro anos depois, o valor da declaração era quase dez vezes maior, R$ 793 mil, sendo o dobro do que tinha só em dinheiro vivo, R$ 150 mil. Foi em dinheiro vivo que o advogado Janssen, dono da mansão de Teresópolis com Bacelar, comprou também duas coberturas em Botafogo, na zona sul do Rio. Uma obra juntou os dois imóveis, que tem vista para o Cristo Redentor, conforme publicou o portal Metrópolis e confirmou ontem o RJ2. É lá onde Bacelar mora quando está no Rio, segundo ele, de aluguel. O advogado confirma. O apartamento em Botafogo é meu, as duas coberturas são minhas. Eu, ao longo, recebo R$ 2.200 e você paga todos os impostos da cobertura fruto do aluguel. Um valor cinco vezes abaixo do mercado. Menos até do que o que a própria LERJ paga de auxílio-moradia. Um penduricalho para deputados que são de fora do Rio e podem alugar o seu próprio apartamento na capital por quase R$ 3.200. Um dos 15 beneficiados é Rodrigo Bacelar. O dinheiro para morar em uma cobertura dupla como essa dá e sobra. Além das coberturas e da mansão em Teresópolis, o advogado Jansen se lançou num empreendimento novo. Um frigorífico em Campos dos Goitacazes, Reduto Eleitoral de Bacelar. Um terreno de 62 mil metros quadrados, do tamanho de seis maracanães. A documentação mostra um potencial de produzir 54 toneladas de carne bovina por mês, o que pode render um lucro mensal de um milhão de reais. Fontes afirmam que Bacelar é um dos nomes por trás do frigorífico. A licença ambiental do empreendimento saiu em sete meses e é assinada por um aliado do presidente da LERJ. O superintendente do INEA, Leonardo Barreto Almeida Filho. Ele homenageia o deputado em postagens nas redes sociais. Numa delas, escreve a hashtag, Família Bacelar. Leonardo foi secretário de Desenvolvimento Ambiental de Campos na gestão de Rafael Diniz. Diniz hoje é diretor de informática da LERJ, nomeado por Bacelar. Além da aprovação ambiental assinada pelo aliado, o frigorífico contou com o financiamento público. A Agerio, agência de fomento fluminense, investiu no negócio. O senhor pegou algum presto com a Agerio? Não, claro, já peguei um milhão e meio. Ah, eu peguei um prédio da Agerio e depois peguei no Cicóvites. Esse um milhão que o senhor pegou da Agerio foi quando? Foi ano passado. Ah, ano passado. Quando começou então, né? É isso aí. O deputado Rodrigo Bacelar disse que repudia ilações e que seus bens são compatíveis com sua remuneração e as informações patrimoniais estão no imposto de renda. Sobre o frigorífico, Bacelar negou participação na obra. Sobre a cobertura em Botafogo, disse que é alugada. Sobre a mansão em Teresópolis, disse que comprou em processo judicial e que a casa estava prestes a ser leiloada por causa de dívidas. Nós procuramos também a Alerj sobre as suspeitas de nepotismo na diretoria de engenharia e sobre o fato de a obra ter sido feita pelo diretor de engenharia. Segundo a Alerj, o único parente de Antônio Pádua que trabalha na Assembleia é o filho dele, diferentemente do que disse na entrevista. O diretor afirmou que não tem responsabilidade técnica na obra da mansão e que prestou apenas assessoramento informal no ano passado em fins de semana e feriados. O Instituto Estadual do Ambiente nega que haja interferência política nos processos de licenciamento, informou que cumpre os prazos do novo Sistema Estadual de Licenciamento Ambiental e que a licença do frigorífico em campos cumpriu os trâmites legais e a emissão em sete meses está dentro dos prazos médios do órgão. A AG Rio disse que ainda, que concedeu em maio em 2022 financiamento para o frigorífico e que o contrato foi quitado em janeiro de 2023 e não restam pendências financeiras com a AG Rio. Nós chegamos a ir para Campos dos Goitacazes para gravar uma entrevista com o advogado Jansen Siqueira, mas ele mudou de ideia, não quis mais falar.